Fala galera, aqui é o Motocan da Motoplay, estamos com mais um vídeo de last day para a segunda parte da nossa reforma. Fiz um vídeo aí galera, começando a fazer a reforma, só que estava demorando, então decidi fazer dois vídeos. Vamos aqui para a segunda parte. Na primeira parte eu tinha aqui galera, recolhido todas as paredes que estavam quebradas. Recolhi aqui, vocês podem ver que está cheio de buraco aqui sem parede, recolhi aqui tudo, já comecei a fazer essas paredes level 3 aqui e está cheio de buraco. Elas buracaiadas que se quebraram, isso aqui foi resultado de um mês de invasão, que eu fui invadido, eu não fui restaurando as paredes e tudo mais. E fiz aqui o início da fachada em level 3, o gráfico está baixo aqui para mim e veio para o alto. Então eu tinha começado aqui, fazer essa parte, achei essa entrada aqui muito top, que é level 4, achei muito da hora. Para quem não ouviu outro vídeo, para quem não está chegando aí, se inscreva. E minha base já é toda level 4 aqui por dentro, é impossível de entrar, não tem como entrar aqui, porque ela já está toda fechada a level 4. Já tem que ter mais um cofre aqui, level 4. Então, a única forma deles invadir é se lançar o cortador de metal, que não deve lançar tão cedo. Mas se um dia lançar, eu já estou providenciando a segunda camada level 4 aqui, porque para quebrar duas paredes level 4, eu acho que vai ser um pouco cabuloso, difícil. Acho que não vai ser uma coisa tão possível, então a gente já está fechando. Lembrando que isso aqui é resultado de mais de dois anos de jogo, tá? Então a gente vai refazer aqui algumas paredes, que é, a princípio, é um gasto à toa de recursos, tá? Porque, como não tem jeito deles entrar mesmo, eles sempre vão estar invadindo, quebrando a parede level 3, quebrando a parede level 3, eu refazendo, eles quebrando, eu refazendo. Mas eu gosto de ver minha base cheia de parede, tá? Então, resumindo, é isso daí. Então a gente vai começar aqui, ó. Eu vou deixar o gráfico no máximo aqui, só para ver se ele vai fechar ou não. Porque depois da última atualização, eu não testei isso ainda, né? Porque meu jogo, quando eu começo a construir aqui no gráfico máximo, ele fecha, né? Então aqui, ó, a gente já começa a pôr as paredinhas aqui. Aqui vai ser tudo parede. Aqui, que é o quarto dos zumbis aqui, ó. Aqui eu tenho que voltar a prender eles tudo de novo, tá? Eu acho que depois eu vou fazer o quarto dos zumbis em level 4 aqui, ó. E parar de quebrar eles e parar de deixar os zumbis fugir, véi. Vamos pôr aqui, ó. É. Vamos lá, aqui. Vamos fechar aqui, vamos fechar. Opa. Ali não, ali não. Vamos fechar aqui, ó. Tudo level 1. A gente vai passar, passar, passando. Para level 2, hein? Vamos aqui. Ó. Muitas paredinhas aqui que a gente tem que refazer. Vamos pôr aqui também. Aqui já tá os level 4 aqui. Qual mais? Não, onde mais? Onde mais? Aqui embaixo. Fechei. Eu acho que parei de level 1 aqui. Já foi tudo, hein? Aqui, ó. Aqui tem mais aqui, ó. Aqui. E já tá ficando de noite aqui no jogo, hein? Então, se eu não me engano, aqui já foi tudo... Aqui, mais um aqui. Já foi tudo aqui level 1, né? Beleza. Então, vamos começar a passar para level 2. Vou pegar o recurso aqui para a gente passar para level 2. Então, vamos começar aqui, ó. Level 2. Passar aqui para level 2. Beleza. Beleza. Vamos passar tudinho aqui. Eu tô passando cada level por vez. Porque senão não cabe o recurso tudo na mochila, né? E fica chato você ficar voltando e pegando ali, ó. E a cara, na verdade, até acabou, ó. Deixa eu pegar mais, ó. Tô voltando aqui. Vamos continuar aqui passando para level 2. Aqui, ó. Level 2, né? E se você não viu, galera, no outro vídeo eu mostrei aí os recursos que a gente já tinha farmado, né? Inclusive, eu consegui muitos outros recursos recolhendo, né? Porque eles destroem a parede ali e a gente recolhe, se eu não me engano, a metade dos itens de volta, né? Então, eu fiquei com muita pedra, muita madeira aqui. Além do que eu já tinha farmado. Acabou de novo. Vou pegar mais. Então, galera, estamos aqui de volta, tá? Vamos fazer aqui. Vamos aqui. Vamos reconstruir tudo aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Porque eu acho que minha madeira, ela vai acabar. Então, deixa eu refazer esses que estão do lado de fora aqui, ó. Eles aqui estão do lado de fora. Beleza. Então, vamos voltar para cá. Os lados de fora já foi tudo, né? Agora a gente pode voltar aqui, pros de dentro aqui, ó. Vamos continuar. A gente parando aqui. É muita madeira que gasta, viu? Não é pouca coisa, não. Ficetar é louco. Vamos aqui. E acabou minhas madeirinhas, tá? Então, a gente vai pegar recurso aqui para passar para level 3. Então, vamos aqui, ó. Level 3. Começar aqui de baixo aqui. Tudo aí para level 3. Vamos lá. Uma mega reforma, hein? Muitas paredes aí quebradas, hein? Você tá doido, rapaz. Tá doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Ali acabou minhas madeiras... Minhas taubas, né? Madeira level 2 ali. Mas eu já tô com elas em produção. Vou pegar mais pedra. Vou botar aqui até hoje... Até agora. Até hoje não. Até agora meu jogo não fechou. Eu não sei se eles otimizaram isso daqui. Ou se eles arrumaram esse bug do jogo... Ai, rapaz. Isso daqui... Isso aqui é uma porta que tem que ser, tá? Isso aqui não vai ser isso aqui, não. Isso aqui vai ser uma porta para a gente prender os zumbis, tá? Isso daqui também... Qual que é? Essa daqui... Não, beleza. Aqui tem que ter uma porta ali. Depois vamos fazer a porta. Vamos pôr aqui, ó. Level 3. Opa. Vamos em level 3, level 3, level 3. Vamos lá. Vamos passar aqui. Passar tudo... Acabou, hein? Vamos pegar mais. O bom, galera, é que esses itens aqui... Esse carvalho, esse bloco de pedra aqui... A gente pegou muito, mas muito... Pegando as paredes que foram quebradas, né? Na primeira parte da reforma. Então, esse gasto aqui é tranquilo. Esse gasto aqui é de boa. Ainda vai sobrar muito carvalho e essas pedras, ó. Aqui. Fechamos, né? Agora são as paredes level 1 aqui. Beleza. Vamos fazer essa porta aqui que tá faltando. Então, aqui vai ser uma porta aqui, ó. Tem a porta. Não tem uma dele que eu passo para level 2. Então, deixa ali no momento. Então, galera, aqui ainda me sobrou o tanto de carvalho que sobrou. Porque, basicamente, o carvalho que eu consegui foi os que eu peguei quando as paredes foram destruídas, né? O que me falta é esse bichinho aqui, ó. Eu sempre dou nessa reforma, não falta uma coisa. Eu farmo tanto, mas faltou alguma coisa. Não tem as madeiras aqui que eu já vou fazer e já vou correr atrás de farmar mais. O bom é que farmar madeira é muito simples, é muito fácil, né? O negócio aqui é o tempo para transformar desse para esse aqui, né? Mas tá de boa. E aqui ainda sobrou muita pedra aqui também, né? Eu tenho mais pedra dessa do que dessa, né? Tenho que farmar mais essa aqui. E aqui também é fácil de farmar. Então, tranquilão. Aqui foi uma das placas de aço que tanto eu não usei e consegui também depois daquele primeiro vídeo de reforma. Eu quero passar a casa dos zumbis para level 4. Assim eles vão parar de quebrar e eu posso prender e deixar eles lá, né? Deixa eu ver quantas paredes eu vou conseguir aqui, ó. Vou fazer você. Deixa eu ver aqui. Então, aqui acabou. Então, eu vou farmar mais aí para a gente fechar esse quarto do zumbi aqui, level 4, para ficar mais topzera. A gente vai prender muito zumbi aqui de volta. Faço até um vídeo aí prendendo eles aí para vocês verem, quem não sabe como que prende. Então, galera, é isso daí, né? Segunda parte da reforma ficou assim, né? Aqui está escuro ainda, né? Mas dá para vocês verem aí, né? Estamos aí, fachada da frente toda, level 4, né? As paredes aqui, level 3, né? A gente vai fechar isso aqui, level 4 ainda. Já começamos a fechar aqui. Já começamos a fechar essa ponta aqui, level 4, né? Aqui, parede level 1. A gente tem que fazer aqui tudo, level 3, level 3. Já fechamos. Fechamos, não. Já começamos a fazer aqui umas paredes de chão, level 4 também. E aqui tem as paredes de level 1, que eu preciso daquela madeira lá. Aqui também está level 1, mas já estou aqui tudo, level 4 aqui por fora, por dentro. Maravilha! Aqui faltam só essas partezinhas aqui. É level 3 para ficar level 4 também, né? E aqui também, ó, level 4, né? O único lugar que tem camada level 1 aqui, ó, é onde está essa garagem. Sei lá, talvez um dia eu feche isso aqui também, camada dupla, né? A gente não sabe. Vamos ver aí como vai ser os próximos episódios aí da nossa reforma. Aí, ó, o negócio está ficando bacana, está ficando bacana, está ficando protegida. Porque eu espero que no dia que lançar o cortador de metal já esteja com camada dupla. Por quê? Porque o C4 já faz muito barulho e já é difícil de conseguir, né? Cortar uma parede de metal level 4 deve fazer muito barulho e o cortador de metal deve ser muito difícil de conseguir. O cara conseguir dois cortadores de metal e quebrar duas paredes de level 4 já vai estar vindo praticamente big one, né? E ainda ele vai ter que, dependendo da situação aqui, ó, se ele entrar por aqui, ele vai ter que quebrar uma parede de level 4, uma parede de level 3, outra parede de level 4. E ainda assim, dá sorte de cair num cômodo que tem a loot aqui pra ele abrir também. Então daí já vem big one, a gente já ficou protegido, então a gente tem que antecipar e proteger, né? É difícil, é difícil. E demorado é dois anos jogando, mano aí todo dia. Mas vamos supor que a gente vai conseguindo aqui, ó. E tem um zumbi aqui, ó. Será que eu consigo prender ele? Vamos ver se eu já consigo prender ele aqui, ó. Vamos esperar aí, tem que vir que você vai chamando a atenção dele aqui, ó. Chama a atenção até lá em cima, hein? Vamos esperar ele subir lá. Então aqui, ó, você tem que manter a porta aberta, ó. Você tem que ficar aqui bem na pontinha pra ele entrar. Ele vai bater em mim aqui do lado de dentro. Deixa eu ver se ele já entrou. Aí tá aqui dentro. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu não tô vendo a porta. Vem cá. Aí ele ficou fora, ele não ficou dentro não. Vem cá, vem aqui pra dentro. Ah, ele ficou preso ali, hein. Agora ele vai me prender aqui também. Oh, rapaz. Então não deu certo não, hein. Deixa eu quebrar essa parede aqui, ó. Pra ele conseguir entrar aqui, ó. Ih, será que ele não vai entrar aqui também? Entra aqui, velho. Esse lento aqui é difícil demais, velho. Ele não quer entrar ali, não. Então vamos trazer ele pro outro lado aqui, ó. Ih, não foi preso na porta. Vem cá. Sai da porta aí, sai da porta aí. Saiu da porta. Vamos ver. Ele tem que entrar, ó. Tem que ficar bem na pontinha aqui. Ih, rapaz, não deu não. Eu tenho que ficar bem na pontinha aqui, ó. Pra ele conseguir entrar. É chato fazer isso, viu? Vamos ver se agora você vai dar. Entra aí, entra. Entrou. Fica do mesmo jeito aqui, ó. Opa. Entra aqui, ó. Ih, rapaz. Porque eu tenho que ficar bem na pontinha da porta. Pra dar espaço ali, ó. Pra ele vir em mim, ó. Se não ia ficar... Deixa eu ver se ele entrou. Ele não entrou. Vem cá, vem cá. Agora entrou, agora entrou. E tá aí. Nosso zumbi aí, preso, né? E daqui eu saio e ele tá lá. Aí ali tem a cama, tem a baju, tem uma folhinha ali pra ele, né? E aqui a gente vai juntando todos os zumbis que aparecerem na sua base. Você vai juntando e vai guardando ali no quarto do zumbi, né? Nosso zumbi aí de estimação, né? Então, galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva. Eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo.